Juliano Madeira Jornada, chapada e cachorro lambe a boca Quando bebe da bexame, cê já tá ficando louca Bem feito pra você, eu acho é pouco, eu acho é pouco Jornada, chapada e cachorro lambe a boca Quando bebe da bexame, cê já tá ficando louca Bem feito pra você, eu acho é pouco, eu acho é pouco Fruto das besteiras que você fazia Por isso essa cadeira agora tá vazia Coração cheio de vinho, sem amor e sem carinho Tá aí o que você queria Jornada, chapada e cachorro lambe a boca Quando bebe da bexame, cê já tá ficando louca Bem feito pra você, eu acho é pouco, eu acho é pouco Jornada, chapada e cachorro lambe a boca Quando bebe da bexame, cê já tá ficando louca Bem feito pra você, eu acho é pouco, eu acho é pouco Chonada, chapada e cachorro lambe a boca Quando bebe da bexane, cê já tá ficando louca Bem feito pra você, eu acho é pouco Eu acho é pouco Chonada, chapada e cachorro lambe a boca Quando bebe da bexane, cê já tá ficando louca Bem feito pra você, eu acho é pouco Eu acho é pouco Ah, paixão, bota mais uma, sigo